O Ministério da Agricultura anunciou a destinação de 3 milhões de reais para assistência técnica aos produtores orgânicos por meio da ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O investimento vai capacitar os produtores sobre as melhores práticas de criação de produtos orgânicos. A informação foi dada pela ministra Tereza Cristina durante o lançamento virtual da 17ª edição da campanha anual de promoção do produto orgânico. Vamos acompanhar. Quero dizer para vocês que no curto prazo estamos destinando, essa é a notícia que eles me deixaram aqui para eu dar para vocês, por meio da ANATER, que é a nossa Agência Nacional de Assistência Técnica, 3 milhões de reais para assistência técnica aos produtores orgânicos. Esperamos que com essas medidas possamos criar as condições para o desenvolvimento continuado neste setor tão promissor. O número de registros no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura registrou aumento de 10% entre janeiro de 2020 e maio deste ano. Para o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, houve acréscimo de 2.300 novos produtores. E para falar sobre o crescimento nos números, nós conversamos agora, ao vivo, com Luiz Rebelato, que é analista de competitividade do SEBRAE Nacional. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo ao Agro Manhã. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Então, Luiz, primeiramente, eu gostaria que você explicasse para a gente sobre a casa, o conceito de um produto orgânico, ou seja, o que caracteriza um produto orgânico? Qual é o diferencial dele para um produto convencional? O produto orgânico, ele é produzido sem a utilização de agroquímicos, sem a utilização de organismos geneticamente modificados e também de radiações ionizantes no seu processo produtivo. E, além disso, que é o que ele não tem, ele precisa estar dentro de um sistema orgânico de produção, que prevê o cuidado com o ambiente, com o solo, com a água, com a biodiversidade, e procura, então, implementar técnicas apropriadas de produção orgânica, com insumos orgânicos, adubos orgânicos, bioinsumos, como nós costumamos falar, e todo o processo de cultivo ou de criação ou de processamento desse produto na indústria só pode utilizar substâncias permitidas numa lista de substâncias que está presente na legislação brasileira. Então, o Brasil tem uma legislação, como vários outros países, que determina o que é o produto orgânico e como que ele precisa estar caracterizado para receber uma certificação ao final, um selo de qualidade ao final, que pode ser de três formas, basicamente. A certificação por auditoria, o sistema participativo, e no caso da agricultura familiar, que vende direto para o consumidor, há um cadastro nacional no Ministério da Agricultura para poder regularizar aquele grupo de agricultores familiares numa organização de controle social. Luiz, e o que pode explicar esse aumento de quase 10% no número de registros no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos? Olha, são alguns fatores. O primeiro deles, nós acreditamos que é o contexto, propriamente dito, do aumento do consumo, do interesse por parte dos consumidores e da rede de produção, com as indústrias buscando mais matéria-prima orgânica, os bares, restaurantes também buscando matéria-prima para fazer os seus preparos. Então, isso tem gerado o aumento do consumo e, consequentemente, isso afeta ou estimula para que mais e mais produtores entrem no processo e busquem se regularizar de acordo com as normas e com a lei da agricultura orgânica. Essa é a primeira grande questão, o primeiro grande motivador. E outro que nós acreditamos que também seja verdadeiro é o fato que existe um conjunto relativamente interessante, em torno de 70, 80 mil produtores no Brasil que se identificam como produtores que utilizam técnicas orgânicas na sua produção. Então, há uma tendência, com o tempo, desses produtores virem também a se regularizar, a buscar um mercado formal para o seu produto, para que ele possa comercializar o consumidor, mas também como matéria-prima para outros processos, como a industrialização desses alimentos. Então, a gente tem um conjunto de produtores que produzem organicamente, mas que ainda não se regularizaram. Então, é uma espécie de uma base social importante, formada muito preponderantemente por pequenos produtores, agricultores familiares, que, à medida que vão percebendo a necessidade e o potencial do mercado, eles também buscam realizar a sua regularização. Então, nós temos esses dois grandes motivadores, o aumento do consumo e uma base de agricultores que produzem orgânica, ecologicamente, que buscam também se regularizar perante as normas e a legislação brasileira. Luiz, e segundo o Sebrae, a estimativa é de que o crescimento médio deste mercado fique entre 20% e 30% neste ano de 2021. Nós podemos afirmar, então, que o mercado de orgânicos é uma tendência solidificada? Exatamente. Não só nesse ano e meio de pandemia, que nós temos verificado também um crescimento, e isso surpreende, né, se comparado com vários outros setores da economia que estão muito impactados negativamente, e aí a gente fala um pouco sobre esse assunto logo na sequência, mas o mercado de orgânicos, ele mundialmente, e no Brasil não é diferente, vem há muitos anos crescendo bastante, né, se comparado com outros segmentos. Então, nós temos esse percentual, apesar de não termos uma estatística muito precisa, porque carecemos ainda de dados mais precisos sobre o mercado, levantamentos efetivos, né, sobre essa questão, mas nós partimos de um volume histórico e percebemos esse crescimento aproximado de 20% a 30% ao ano. E na pandemia, o fato das pessoas estarem buscando uma alimentação também mais saudável, né, se preocupando com, além, né, para além do normal, em função do seu sistema imunológico, de se preparar melhor aí para se proteger, né, contra as doenças, e também o fato de estar cozinhando mais em casa, né, buscando, voltando à cozinha, vamos dizer assim, isso aumentou também a busca por produtos mais saudáveis, de uma forma geral, mais frutas, mais hortaliças, e isso impactou também positivamente o setor de orgânicos, apesar de todos os impactos, né, de, às vezes, proibição de realização de feiras livres, feiras agroecológicas e orgânicas, mas cresceu muito as entregas, né, de cestas, de compras pela internet, assim como todos os outros produtos, nos orgânicos nós percebemos esse crescimento também. Então, todas essas questões influenciam positivamente para esse aumento do consumo e para uma consolidação disso que já vinha sendo uma tendência, né, e aí, com isso, nós conseguimos produções maiores e buscar a solução de um dos maiores entraves ao consumo, que ainda é o preço, né, do produto orgânico, que em muitas situações, principalmente quando não há relação direta do agricultor com o consumidor, devido à alta demanda, há o aumento do preço e isso acaba também dificultando um acesso mais generalizado do produto para a sociedade de uma maneira geral. Então, com o aumento do número de produtores, o aumento da produção, a melhoria, por exemplo, como nós vimos na reportagem, assistência técnica focada, uma pesquisa mais adequada para a produção orgânica, nós esperamos que com essas políticas e esses instrumentos de apoio, a produtividade melhore, a produção orgânica aumente como um todo e a diferença de preço entre um produto convencional e um produto orgânico vá diminuindo e vá, então, popularizando também o acesso a esses produtos no mercado. Luiz, e qual é a importância para o produtor estar registrado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e ser, de fato, reconhecido como um produtor orgânico? Quando ele se regulariza, ele tem a possibilidade de... significa que ele está em um daqueles três sistemas que inicialmente eu mencionei. Ou ele é um agricultor familiar que pertence a esse grupo de agricultores chamado Organização de Controle Social e, para isso, ele se cadastra no Ministério da Agricultura e pode chamar de orgânico o seu produto produzido a partir dessas autodeclarações, ou ele está associado a um sistema participativo de garantia que nós chamamos popularmente de certificação participativa, que envolve técnicos, outros agricultores, consumidores, muitas vezes, no processo de geração de credibilidade desse produto, né, para confirmar que aquelas normas pré-estabelecidas foram cumpridas, ou ele está ligado a uma certificadora, seja por um grupo de produtores ou até mesmo individualmente. Então, quando isso acontece, nesses dois últimos casos, ele pode utilizar o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Então, ele pode colocar no seu produto esse selo de produto orgânico e isso facilita a sua comunicação com o consumidor e de uma forma generalizada, né, de comercializar em todo o país e ele também pode fornecer as matérias-primas, né, os alimentos, os insumos que ele produz para a agroindústria, seja própria dele, seja da cooperativa, seja de uma indústria privada que vai transformar as matérias-primas num produto final orgânico. Então, ele entra no sistema oficial de credibilidade, né, da produção orgânica, confirmando que ele segue aquelas normas pré-estabelecidas e pode, então, comercializar o seu produto com esse diferencial. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Agro Manhã. Luiz Rebelato, analista de competitividade do SEBRAE Nacional. Muito importante todo o conhecimento que você trouxe para a gente. Eu que agradeço. Bom dia a todos.